Boa tarde Silas, boa tarde telespectadores do programa Agora. Olha, nós estamos aqui com o delegado-geral, na delegacia-geral, onde há poucos minutos aconteceu a coletiva de imprensa com relação do caso Fabrício. Delegado, algum fato novo que foi apresentado aqui nessa coletiva? Bom, a coletiva foi para a apresentação do relatório, onde a Polícia Civil conseguiu comprovar que as últimas duas pessoas que viram Fabrício com vida foram Romário e Luan, pois o retiraram de Teresina e levaram para a cidade de Timor numa moto. Esse fato foi presenciado por uma testemunha que nós conseguimos pegar o depoimento. Ela confirma que falou com o garoto ainda com vida na cidade de Timor e apontou eles dois como sendo as pessoas que estavam conduzindo ele nessa moto. Também comprovamos que existia uma rixa entre o traficante Romário e o irmão do garoto Fabrício, um irmão dele de 14 anos que tem envolvimento com o tráfico e que a motivação seria justamente uma desavença entre eles. Sabendo dessa condição de traficante do Romário, nós cumprimos uma busca e apreensão na casa do Romário, apreendemos drogas, apreendemos inclusive uma moto, que foi a moto utilizada na cidade de Timor, e concluímos o nosso inquérito pelo crime de sequestro, também pela ocorrência possivelmente de um crime de homicídio e ocultação de cadáver. Esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público do Estado, então logo o Ministério Público do Estado diga se vai denunciar ou se vai requisitar alguma diligência, essas diligências serão cumpridas pela Polícia Civil, em total harmonia com aquilo que for solicitado, e a gente chama atenção para a necessidade de se manter a prisão preventiva, porque muitas das testemunhas que colaboraram só colaboraram quando souberam que os indivíduos estavam presos. E ficou claro também por parte deles que eles tentaram fraudar o inquérito policial na medida em que arrumaram pessoas que compareceram espontaneamente à delegacia para dizer que o garoto havia se afogado e que nós comprovamos que eram afirmações falsas. Portanto, isso acabou servindo para confirmar aquelas hipóteses que nós já tínhamos, que era de autoria definida pelo crime de sequestro e também pela possibilidade do crime de homicídio e ocultação de cadáver. Agora eles continuam negando, né, nas investigações, nos interrogatórios, eles continuam sem afirmar nada, não é isso? Isso. Infelizmente, a legislação brasileira não determina, né, até permite que a pessoa minta em juízo, né, é uma legislação esdrúxula a nossa. Entretanto, o que vai suprir essa lacuna, essa falta de confissão nos autos é justamente a qualidade da prova que foi produzida, que nós temos prova testemunhal, nós temos provas relacionadas com apreensão, nós temos a motivação, nós temos o depoimento do garoto de 14 anos, então há muita coisa nos autos que permitem concluir tudo isso que a gente está afirmando aqui junto à imprensa. Ok, então, as informações do delegado-geral. James Guerra, aqui da Delegacia-Geral, no centro da capital. Agora com você no estúdio, Silas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.